Contem comigo sempre, abraço, boa noite. Obrigado. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu nesta segunda-feira a deputada estadual de Minas Gerais, Macaé Evaristo, do PT, como sucessora de Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. A posse deve ser na semana que vem. Quem está por dentro dos bastidores da divulgação do nome da nova ministra é ele, João Paulo Biagi. Então, Biagi, o nome de Macaé Evaristo foi bem recebido? Foi sim, Tardã, mas ainda cedo, né? Foi oficializado hoje, mais ou menos ali às quatro horas da tarde, pelo próprio presidente Lula, que chamou Macaé Evaristo para vir aqui em Brasília para o Palácio do Planalto, nós vamos ver fotos deles juntos aí, e fez esse convite oficial. Ela aceitou e por isso vai se tornar a ministra de Direitos Humanos e Cidadania do Governo Federal. Ela vai se tornar ainda porque há a necessidade de uma publicação no Diário Oficial, assinada pelo presidente Lula, que deve ser feita entre hoje à noite, em boletim especial, ou amanhã de manhã, na edição ordinária do Diário Oficial. Esse processo de mudança começou, como todo mundo já sabe, na última sexta-feira, com a demissão de Silvio Almeida. Ele, que tem várias denúncias de assédio sexual contra ele, foi demitido pelo presidente Lula na última sexta-feira. Durante o fim de semana, quem comandou o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania foi a ministra de Gestão e Inovação, acumulou as duas pastas, Esther Dweck. Mas o período em que ela fez essa gestão dupla dos dois ministérios foi muito curto. Isso porque, durante todo esse período, Lula procurou já a substituta de Silvio Almeida. Encontrou ali uma resistência na deputada Benedita da Silva, ela que foi a primeira a ser tentada pelo governo federal, mas Benedita da Silva acreditava que era necessário ter outra mulher negra em evidência no governo federal. Aqui, dentro do Congresso Nacional, ela já é a decana, a deputada mais velha lá da Câmara dos Deputados, e ocupa a liderança da bancada negra. Por isso, ela ainda fez, ainda, campanha por Macaé Evaristo, como disse, oficializada hoje à tarde como ministra dos Direitos Humanos e Cidadania. Cidadania. Hoje mesmo, Macaé Evaristo foi ao Ministério dos Direitos Humanos, conheceu ali parte da equipe, vai conhecer amanhã também, e também ser nomeada, como eu disse, lá no Diário Oficial da União. A posse dela prevista para segunda-feira que vem, claro, nós estaremos lá, viu? Tardã, volto com você. Obrigado, Biagi. Acho que é com você por hoje, é isso, Biagi? Temos mais...